Me diga o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Olá, vamos recomeçar Sei lá, queria te falar Daí, esse é meu celular Liga, só pra eu te escutar Me explicar o porquê que cê foi Juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais O questionamento continua Então diga, quando foi que a gente se perdeu? Será que foi quando se desentendeu? Se tem um culpado, diz o que é que aconteceu? Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu, ninguém tira Eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se não foi isso, tudo bem, o mundo gira O jogo é assim, mas sempre virá Me diz o porquê de ter ido embora O porquê de não voltar agora E se der pra responder, não me ignora Não entendi o porquê até agora Se você quiser, eu volto pra te procurar Ainda tá no mesmo endereço Você não olha o celular Mas vai tá em casa, eu conheço Bem as curvas do teu corpo Seu olhar não engana Beijo no meu pescoço Deita na minha cama Pra lembrar daquele dia chuvoso Pra fazer aquele amor gostoso Me diga o porquê de ter ido embora